Olá pessoal, queremos aqui através desse vídeo agradecer, nós tivemos nesse último mês, dia 29, o primeiro Tejo Adore, que foi um evento muito abençoado, que a banda Som da Vida promoveu e nós queremos aqui agradecer a todos os pastores, todos aqueles que nos ajudaram, que Deus lhe recompense grandemente, nós tivemos ali uma notícia de oração, de palavra, de testemunho e algumas pessoas também puderam assistir através da live, já quero agradecer o apresentador Rogilson Brandão por ter nos dado também ajuda e apoio, queremos agradecer a Deus primeiramente por tudo que Ele nos proporcionou, quando esse projeto tão maravilhoso que surgiu e foi realizado de maneira tão profética ali na rua José Barroso Valente, na Escola São Pedro, o qual também houve um momento de profecia, um momento de, o qual Deus nos relembrou que o primeiro Tejo Bode foi ali e o primeiro Tejo Adore também foi ali, é uma linha nova, é um tempo novo de profetizarmos sobre Tejo Soca, bênçãos espirituais, libertação e salvação. Nós queremos agradecer também os pastores que nos ajudaram, todos que nos ajudaram, em especial quero aqui agradecer aos nossos colaboradores, JG Construção, meu amigo Gerônimo Gomes, que sempre nos ajuda nos nossos trabalhos, a Prefeitura Municipal de Tejo Soca, que também nos cedeu ali o palco, queremos agradecer muito, Rafael Reciclaço, Rafael que também é um parceiro, amigo da gente, que nos ajuda, Rafael da Reciclagem, que também nos ajuda, também tivemos o apoio, sempre temos o apoio do nosso amigo Elisberto Motocar, que também é o meu primo, abençoado, que Deus continue abençoando, que nos ajudou com o patrocínio, também tivemos Adriano Bezerra, Adriano Bezerra, que também nos ajudou, Ciclo Solar, e o Wilson Neto, o Wilson Neto também nos ajudou com o seu patrocínio e apoio, Mercantil, o senhor H, Rogério, doutor Rogério, o senhor Rogério, obrigado por o seu apoio, Ótica Redenção também, que sempre nos ajuda, com o seu patrocínio, a irmã Lei de Variedades também esteve ali apoiando o nosso projeto e o nosso evento, vereador Fábio Gondim, Deus abençoe, obrigado também pelo apoio, Adriano Cosmético também nos ajudou, que Deus abençoe grandemente, e Casa das Antenas, nós queremos agradecer de coração a todos que estiveram presentes, que oraram pela Banda São da Vida e continuem orando por nós, para que possamos continuar louvando a Deus, que Deus abençoe, cremos que próximo ano vai ser ainda muito melhor o segundo Tejo Adore, certo? Que Deus abençoe grandemente, nossa gratidão a Deus, a nossa oração, e que Ele abençoe a sua empresa, abençoe a sua vida, abençoe Tejo Suoca, nós profetizamos que Tejo Suoca será um tempo, viverá um tempo de restauração, um tempo ao qual Deus tirará vestes de tristeza por vestes de louvor, e que Tejo Sua adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, Deus abençoe a todos, amém.